Boa tarde, Samuel. Fala, Guitão, vou deixar contigo essa missão aí, ó, não, tchau, fala sozinho aí, não, não, não tem como falar. Aí tem o pessoal brincou, né, que eu vim de azul, mas aí... Ah, vou ficar contigo aqui, não dá uma moral, uma força. Luto, porque eu tô de preto aqui, mas não tem nada a ver, não. Acho que o Grêmio tá eliminado, Copa Sul-Americana, né, o pessoal tá sabendo aí, Chiquinho tá com uma baita dor de cabeça. Tá. Ah, perdeu de virada, gente, da LDU em casa. Mas, ó, tem um pênalti aí que a gente vai rodar daqui a pouquinho as imagens cedidas. Vou falar sobre isso. Ah, vocês já combinaram com a Jéssica ali, né? Já combinaram de província amanhã. Ó, aqui, ó, combina, papapapum, papapapum. Casamento? Casamento do Douglas Costa, foi no Catar, lá nos Emirados Árabes. Podia ser aqui num sítio, em Viamão? Né? Bem campeiro, ele chegando a cavalo, a galope. Ali no Catar foi? Foi no Catar, é. Já tinha acordado, tá? Já tinha um acordo. Foi em Punta Cana? Mas Punta Cana não é perto do Catar? Fica perto da do Punta aqui o... Ele já tinha acordado que ele tinha esse esquema aí do casamento com a diretoria, tava tudo ciente, tava no papel já. Mas Douglas Costa, meu parente, ele fez um malabarismo lá, Chiquinho. Ah. E a esposa dele. E a esposa dele. Tu deixaria a tua esposa fazer aquele malabarismo? Não, Chiquinho falou que não. Vamos mostrar na hora da Venenosa, é isso? Pode fazer, a mulher tem jeito de fazer o que ela quiser. Ai, ai, ai. Douglas Costa fez o movimento lá. É, eu vou querer olhar agora. É. Assistam a Venenosa, logo, logo. Falta pouco. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Tá bom. É no Caribe. Daqui a pouco na Venenosa. Cadê o Douglas Costa? Ele tá do ladinho ali, ó. Gente, a Jéssica vai dar todos os detalhes disso daí. Tá bom? Amanhã, a gente tá na expectativa do Internacional. Vamos ver. Vamos complementar a sensual. Sensual, né? Me lembrou uma música. Vamos lá. Tchau. Me despeço com essa, tá bom? Feito. Valeu, Gaúcho. Ha, ha.